Alô você, tá ligado quem é, é o Dodô Que eu viajei nesse teu rebolado Jogo o bumbum pra cima, jogo o bumbum pra baixo Jogo o bumbum pra cima, jogo o bumbum pra baixo Ela é treinada, rainha da dança Ela é treinada, rainha da dança E quando o DJ solta o beat, a bunda dela balança E quando o DJ solta o beat, a bunda dela balança E aí mulher, então vai Bumbum, bum, 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 balança Bumbum, bum, 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 balança Ela é braba na dança, ela é braba na dança Bumbum, bum, 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 balança Bumbum, bum, 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 balança Ela é braba na dança, ela é braba na dança Ela é braba na dança, ela é braba na dança Canal Brega Exclusivo Que eu viajei nesse teu rebolado Jogo o bumbum pra cima, jogo o bumbum pra baixo Ela é treinada, rainha da dança Ela é treinada, rainha da dança E quando o DJ solta o beat, a bunda dela balança E quando o DJ solta o beat, a bunda dela balança E aí mulher, então vai Bumbum, bum, 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 balança Bumbum, bum, 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 balança Ela é braba na dança, ela é braba na dança Bumbum, bum, 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 balança Bumbum, bum, 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 balança Ela é braba na dança, ela é braba na dança Ela é braba na dança, ela é braba na dança Canal Brega Exclusivo Tchau, tchau